Música Domingos Lemos, o subestudante Sirato mantém ambiente saudável. Secretário de Estado, Ensino Secundário Geral no Ensino Secundário Técnico Vocacional, Domingos Lemos Lopes, o lançamento de Sala Cuidado Saúde do Enfermeiro e a Escola desde Dezembro. Domingos, o subestudante, o professor Sirato, a oportunidade de rodear no ambiente saudável. Mantenha o ambiente saudável, estudante Sirato, o Fátima, o meu estudante Sirato, consulta Batrú Macaric, precisa, e tal, o que dá a Másira, para a Másira, vele mai, sentimos, fatimé, partensimos Másira. Nós temos o organizador de Sala Cuidado Saúde do Enfermeiro, o que dá a Másira, a Másira, a Másira, a Másira e a César, a Másira, a Sejantar, a Másira e o Altexá, o ambiente saudável, a Másira, a Másira e a Másira, o programa da Másira, claro que está com que é esforço, A situação é uma prioridade, a situação é uma análise para o parceiro de desenvolvimento, e também é uma confiança para a situação. A situação é uma prioridade. Representante da Organização Mundial de Saúde e Timor-Leste, o projeto refere sem foco lío para cuidar da saúde primária no tratamento para morrer saudável e ambiental. Durante a duração do projeto, a senhora Idina, enfermeira treinada, se estacionada na sala, pode fornecer serviço, cuidar da saúde primária, incluindo tratamento bacana, gestão para morrer agudo no cronco, responde lá para a emergência médica, educação, saúde, quando vai morrer saudável, na promoção, na consciência, quando vai saúde, no apoio para a implementação na atividade, de lá vai cinco dias. Essa é a fundação. O diretor interino EBC Terceiro Ciclo, desde dezembro, agradece no orgulho da Organização Mundial de Saúde, que implementa o projeto refere, também facilita a ser atendida a lais bem-gira estudante Getang Moras. O diretor interino EBC Terceiro Ciclo, O projeto refere a Organização Mundial de Saúde se implementa e a Escola Sanolores em Rua, Liu-Liu e o município Bobonaro, Manufahi, No Baukau, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Yemen.